Bom dia, gente! Hoje é sábado de carnaval, são 8h20 da manhã e hoje eu resolvi que eu vou fazer um treininho de manhã na praia. Eu vou encontrar minha amiga daqui a pouco por lá, umas 9h, 9h e pouco. E aí a gente vai fazer um treininho de cardio, funcional, talvez um pouquinho de boxe, muay thai também. Vamos ver o que ela tem preparado pra gente. Então agora eu vou tomar meu café, depois eu vou arrumar um pouquinho do meu cabelo, meu rostinho e tal, né? Pra ficar um pouquinho mais apresentável. E depois eu já vou pra praia começar meu treininho lá. Meu cafezinho da manhã de hoje, café preto puro e uma tapioca de ovo atropelada. E quem que tá aqui? Hein? Tudo pronto já. Bolsinha com as coisas, bolsinha com as coisas da praia. E bora pro Campeste fazer um treininho. Chegamos! Quem tá aí? Nossa treinadora! Bora curtir o carnaval dentro da praia! Acabamos de chegar aqui na praia, agora a gente tá se ajeitando aqui as nossas coisinhas. Arrumando espaços onde a gente vai treinar. E daqui a pouco a gente já vai começar o nosso funcional. Né, Shanti? Uhul! Bora! Tchau! 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 Música 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 Fim de treino Já tô rosa A chance tomando seu Brigadeiro de proteína Brigadeiro proteico Vamos experimentar esse brigadeiro Será que é bom? Hum, é bom? Parece uma... Mandeiga de amendoim Whey, cacau Hum, bem bom A gente fez três tais do primeiro exercício Duas do segundo Alguns tirinhos, o banho de mar E agora eu acho que a gente vai lá pro galpão Dar uns soquinhos também Agora a gente vem aqui pro galpão E agora a gente vai lá 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 pro galpão Música Música E agora a gente vai lá pro galpão 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 Porque a gente vai lá pro galpão E agora a gente vai lá pro galpão Meu Deus Do céu O único lugar que eu consigo falar nesse vídeo Gente, morri Já estão quase meio dia A gente começou a treinar uma as dez Então assim ó Jesus No finalmentar o vídeo agora Espeático que você tenha gostado nosso treino de hoje, com a minha super treinadora, o marido de Alorajal, que é dono aqui da academia, que me matou no final desse treino também. E é isso, espero que tenham gostado, o que te dá um like. É bom! Bom carnaval! Fazendo uma manheirinha de gelo, tá de boa aí, morei. Sem reação, e eu tô com o joelhinho. Não vai botar, não vai botar dentro. Relaxa, Tia. Foi, foi. Vai tensionar teu trafézio. Meu trafézio tá relaxado. Como não tá se solidarizando? Tá bom aí, amor? É muito de boa ficar na banheira de gelo. Tão sem banheira em casa, se não vem, compra uma caixa dada e faça de casa. Vem a você também. O médico mandou, eu vim aqui porque não dói nada. Dado! HAHA. 3